Gente, dois acidentes diferentes tiraram a vida de duas mulheres, uma delas grávida, três meses. Ela infelizmente não usava o cinto de segurança. Vamos ver? Preste atenção no vídeo de um circuito de segurança. A mulher de camiseta colorida sobe a rua entre os carros estacionados e os que descem a via. Ela para para conversar com conhecidos na calçada. Segundos depois, aparece o micro-ônibus desgovernado que vai atingindo os veículos até tombar. Ele empurra os carros que vão batendo um contra o outro. Uma vizinha se assustou com um barulho forte. O ônibus desceu desgovernado e empurrando sete carros, inclusive o meu. Inclusive o meu e teve vítima, infelizmente teve uma vítima. A mulher que aparece no vídeo subindo a rua morreu no local. De acordo com o corpo de bombeiros, três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital. O caso foi em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. A polícia vai investigar o que provocou descontrole do micro-ônibus. Também durante o fim de semana, um outro acidente com morte aconteceu em Itacoaxetuba. O motorista deste carro prata bateu contra a grade do estacionamento de um supermercado. Durante a madrugada, o semáforo do cruzamento fica em amarelo piscante. O motorista disse que ao cruzar se assustou com outro veículo e desviou para não bater. Mas ele perdeu o controle da direção e acabou atingindo a grade do estacionamento de um supermercado. Yasmin Fernanda Cavalcante Lopes morreu na hora. Ela tinha 27 anos e estava grávida de três meses. Yasmin estava sem cinto de segurança no banco de trás junto com o marido. O casal voltava de uma festa e pegou carona no carro de um amigo. Os três homens que estavam no veículo foram socorridos e levados para hospitais da região. A família da vítima esteve no local, mas não quis gravar a entrevista.